Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo para você as melhores dicas de trade para você ganhar coins no FIFA Ultimate Team. E nesse vídeo, rapaziada, está chegando a melhor janela para investimento de todos os tempos do FIFA 21 Ultimate Team. Rapaziada, eu estou falando de todas, todas as cartas, potes, nos pacotes, tudo de uma só vez. Deixa eu ver aqui no Futebeam se a gente consegue ver essa seleção. Eu acho que não, né cara? Infelizmente não teremos. Então vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Pelo menos eu não achei fácil, tá rapaziada? Talvez até tenha, mas eu não achei fácil. Vamos analisar aqui, ó. Acho que aqui dá para a gente ter uma noção melhor. Então começa ali no CR7. Lewandowski, Mbappé, De Bruyne, Kimmich, Bruno Fernandes, Sérgio Ramos, Emmanuel Neuer, Bridgel Van Dijk, Alexander Arnold e Davis. Bom, todas essas cartas estarão em pacotes amanhã ali após as 15 horas. Pelo menos é o previsto, tá rapaziada? Foi o que aconteceu no ano passado. Todas as cartas estavam em pacotes ali na quinta-feira a partir das 15 horas. E foi até, foi do dia 9 de janeiro até o dia 14 de janeiro. Então foram aí 5 dias, né? Dessas cartas saindo em pacotes. A consequência disso, o mercado vai desabar. O mercado vai desabar. Não tem como, família. Não dá. Não tem como segurar. Eu já vou falar pela milésima vez que eu tenho mais de 100 pacotes para poder abrir. E tem pessoas que tem 200, que tem 300, que tem muito mais do que nós para poder abrir. E imagina a rapaziada colocando FIFA Points. Mano, vai ser um caos. Uma coisa absurda. Então, a grande, a grande, digamos assim, a grande janela para investimentos será após a EA lançar todas as cartas totes. Inclusive, o 12º jogador que tem a votação aí que está entre o Thiago Alcântara, o Messi e o Sonaldo. Então, quem vencer essa votação, eu votei no Messi, obviamente. Quem vencer essa votação estará junto com toda essa seleção, sendo aí o 12º jogador, tá? Lázaro, no que eu invisto? No que eu compro durante essa janela? Primeiramente, rapaziada, vamos analisar o mercado. Não compra de imediato. Não compra rápido, cara. Toma muito, muito, muito cuidado com isso. Pelo amor de Deus, porque chances são que você vai beber barro, tá? Por falar em beber barro, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou abrir aqui. Vou abrir... Aqueles elencos, né? Que a gente faz ali análise inconscientemente. Vou abrir aqui, ó, os 82. Pelas minhas contas, né? Eu compartilhei com vocês aí que eu comprei bastante Maguai, comprei bastante Gabriel Paulista e comprei bastante Boateng. Pelas minhas contas, tá? Pelas minhas contas, eu vou ter um prejuízo de 160k com essas cartas. Lázaro, é um prejuízo grande? Não, não é. Porque se você voltar aí no canal, você vai ver que na semana passada, a gente lucrou mais de 2 milhões. Então, tipo, para mim é bem de boa entender, rapaziada, que, porra, eu errei no trade, eu tive um pouco de azar no trade e está tudo bem. Isso acontece. Eu sempre falo muito aqui, trade é uma parada de risco. Obviamente, eu sempre passo para vocês aquele trade que tem menos... o menor risco possível. É o que eu passo para vocês. Porém, quando a EA quer trollar e foi o que aconteceu, mano, não tem o que fazer. Porque ela mandou só DME razoáveis, tá? Não mandou nada que você fala assim, porra, esse é absurdo, esse eu tenho que fazer. Não mandou, então, acaba que... Não mandou nenhum DME que fosse unanimidade. Para você ter ideia, nem esses aí de garantia 83+, foi unanimidade entre rapaziada. Então, teve muitas pessoas que não fizeram. Eu, particularmente, não fiz. Por quê? Eu não vou entregar um elenco 83, que vai custar aí, de repente, não sei, uns 30k, 20 e poucos 30k, mano, para não tirar porra nenhuma. Tirar, acho que são dois jogadores, né? São dois jogadores. Aí você vai lá e tira dois 83, ou dois 84, ou um 85 e um 83. Faz sentido para você? Para mim, não faz. Eu prefiro pegar 30k, investir 30k, transformar 30k em 60k, transformar 60k em 120k, e por aí vai, beleza? Essa é a minha linha de raciocínio. Quando o DME é muito roubado, assim, como temos DMEs na época de TOTS, tá? E aí, bom, o que eu vou fazer? Vou vender, vou tomar o prejuízo, aceito o prejuízo. Lázaro, eu também investi, o que eu devo fazer? Mano, vende. Vende, sabe por quê? Porque chances são que o Maguire vai estar abaixo de mil coins durante essa janela. Mas, cara, a EA tem que mandar algo muito bom para o Maguire não ficar abaixo de mil coins. Vai ter que mandar algo muito bom para o Gabriel Paulista não ficar abaixo de mil coins. E o Boateng é a mesma coisa, mano. Não tem jeito, não tem o que fazer. Só para você ter ideia, quando lançou os atacantes, eu vi um monte de gente comprando o Gabriel Paulista por 750 coins. No lance. Não foi nem no Snipe, foi no lance. Pegou lá, deu o lance, como era uma enxurrada de cartas, acabou que foi passando, foi passando, e a rapaziada pegou. Beleza? Então, basicamente, é isso. Falando aqui de mercado, tivemos... Peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos deixar do jeito que está aqui e vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Falando um pouco de mercado, ontem tínhamos aí 83 por 1.600 coins. Hoje deu uma boa subida. Então, quem investiu em 83, GG, se deu muito bem. Eu, particularmente, não gosto muito de investir em 83, pelo menos não esses mais baratos aqui, porque é um risco grande, tá? Tipo, de não subir e eu demorar muito para subir. Eu prefiro fazer um trade mais safe, como eu faço para a rapaziada aí. Aí a gente vem aqui, ó, os 84 também deram uma subida, tá? Se não me engano, ontem a gente tinha 84 ali por 5.600, então deram uma subida aí. Os 85, cara, eu não me recordo se subiu, se está a mesma coisa. É que não subiu tanto, né, mano? Se você pegar aqui o Thiago Silva, por exemplo, é, está praticamente a mesma coisa ali, não subiu tanto. Os 86 tiveram aí uma queda, então você tem Henderson a 17k, então, tipo, já começa a ficar bem, bem, bem baratinho mesmo, tá? Deixa eu pegar uma carta aqui, só para a gente ter uma noção. Vamos pegar o Degeia. É, vamos pegar o Degeia, tá? É goleiro, não é uma carta que, é, tipo, é tão top assim, mas a gente consegue ter uma noção. Ó, o mais barato do Degeia foi aqui, tipo, muito tempo atrás, né, ali 13k, mas muito tempo atrás mesmo, mano, quando a gente praticamente não tinha DME nesse FIFA. Teve uma época aí que a gente ficou muito sem DME. Então, aí depois, ó, ele bateu ali 20, depois caiu para 17, depois subiu para 23, e aí ficou nessa oscilação. Eu não acredito que essas cartas vão ficar muito baratas por muito tempo, É claro, que a EA pode trollar e pode meter o foda, tacar o foda para o mercado. Então, tipo, ah, foda, já ganhei muita grana mesmo com os TOTs, não vou mandar bons DMEs, não vou mandar nada, mas não é o que eu acredito. Eu acredito que nessa janela aí dos TOTs, com todos os TOTs em pacotes, irá uma lévoa de novos icons, tá? DMEs de novos icons, provavelmente bons DMEs de novos icons, e por que que eu digo isso? Ah, porque ela vai querer fazer o mercado subir, e aí nada melhor do que bons icons para dar aquela hypada ali. Em sequência, precisamos de um DME de garantia icon médio, tá? A gente não, eu confesso que não sei como que está ali aquele DME de melhoria icon baby e icon médio, mas acredito que ela deve mandar em breve um DME de garantia icon médio, temos aí também aqueles DMEs de garantia 84+, 86+, que ela costuma mandar logo em seguida após um grande evento para quê? Para enxugar o mercado, limpar o mercado das forragens, então é o que eu acredito. Beleza? no que ficar de olho, no que ficar muito atento aí durante essa janela aonde todos os TOTs estiverem em pacotes. Não vou falar sobre ouro não raro, tá? Não vou falar sobre ouro não raro, vou falar sobre 82, vou falar sobre 83, 84, 85, 86, tá? Não compra nada agora. Lázaro, mas tem a premiação na parte da manhã. Mano, chances são que mesmo com essa premiação ainda assim não vai dar muito bom, tá? Ainda assim não vai dar muito bom. Então chances são que a não ser que você levante 6 horas e consiga pegar muitas cartas tipo Maguai a 800, Gabriel Paulista a 800, Boatenga a 800 e aí durante a manhã ele vai recuperando de preço. Vai recuperando, vai recuperando. E aí quando for ali por volta de 3 horas começa a cair de novo. Então se você investir amanhã na parte da manhã investe bem safe e já bota para vender logo em seguida, beleza? Não dá mole, amanhã é um dia muito perigoso. A EA pode mandar alguma coisa estourar o mercado? Cara, tudo é possível para a EA. A EA é simplesmente a dona do jogo, então tudo é possível para ela, né? Mas não é tendência do mercado, tá? Cancelo é uma carta que a gente sabe do seu potencial. Fernandinho nem se fala, roga, uma que é? Romagnoli, sensacional, acerbe, mítico, nem se fala, é... aí os outros aqui, Marcelão da Massa bom também, o Moutinho tá caro, a De Vrij, eu acho que tá caro, um Titi também acho que tá caro e por aí vai, beleza? aqui então é Cancelo, ficar de olho, Romagnoli, Fernandinho, acerbe e Marcelo. Não sei te falar o quanto essas cartas podem cair de preço, mas eu vou ficar muito atento com relação a elas, tá? E aqui, ó, temos ali basicamente Thiago Silva, Luiz Alberto, Marquinhos, Carvajal, Vique, Rúmeos, pra mim são as cartas assim que eu vou ficar muito atento olhando essas cartas aqui pra ver o que a gente consegue pegar, beleza? E aí, rapaziada, a gente entra numa outra situação que é o Team of the Week 18, Seleção da Semana de número 18, vamos lá, mano, eu não vou falar sobre Neymar, não vou falar sobre Benzema, não, cara, o que que eu vou falar pra você? Eu vou falar sobre o Marcelo, eu vou falar sobre o Marcelo, é, nossa, mano, esse Poupe, cara, tem pesadelo, Marcelo, o que mais aqui? Porra, só? O Canales, mano, o Canales, pode até ser, mano, mas o Marcelo, cara, esse zagueirão aqui, mano, nossa, ele é bem mais caro do que o Marcelo, com o link intermediário ali, porém, o pace dele, né, mano, zagueiro com 80 de pace é extremamente valorizado, Cramarit, também tá ali barato, mas, enfim, seriam essas duas cartas, Cramarit e Marcelo, e aí, rapaziada, a gente faz a seguinte análise, jogadores, é, versão, informe, gold, if, a, overall, 8, 4, 8, 4, bota ali, a, e vamos colocar aqui, ó, como defenders, defenders, não vou colocar zagueiro dessa vez, não, tá, vou colocar ali defenders, e aí, eu vou filtrar pelos mais baratos, tá, mais baratos, mais baratos, que, é o Marcelo, dos defensores, é o Marcelo, tem o Canales aqui, que ele é o que, cara, ele é, o Canales tá caro, né, o Canales tá meio carinho, é, é o Marcelo, família, só pra você ter ideia, o Ogbonat, que ele tava na seleção da semana passada, é, tá aí a 17k, tá aí a 17k, então, se você comprar o Marcelo, esperar um pouquinho, ele vai dar uma subida, qual é o macete, qual é o macete, amanhã, levantar bem cedinho, tá, pegar o Marcelo, pelo menor preço possível, pegar aqui, o Canales, pelo menor preço possível, tem o outro, o Cramarit, né, cadê o Cramarit, porra, mano, fiquei no lugar errado, o Cramarit, isso, eita, pô, o louco, bicho, quem sabe, faz ao vivo, ou isso é isso, o Cramarit, aqui, tá aqui, a lenda, o mito, e aí, rapaziada, a parada é a seguinte, pegar pelo menor preço possível, e ainda amanhã, ainda amanhã, chances são que essas cartas se recuperem, então, eu tô te falando que, de repente, você vai pegar o Marcelo ali, por 12, 13k, e vai conseguir vender ele por 15k, por quê? Porque, quando a galera tiver abrindo os pacotes, de, da seleção da semana, eles vão abrir os pacotes da seleção da semana, em busca do Neymar, vai tirar o Marcelo, vai ter aquele bait, porque o Marcelo é brasileiro, vão ficar puto, e vai lançar o Marcelo, pelo preço mais barato possível, no mercado, e aí, você vai tentar pegar ele ali, pelo menor preço possível, assim que, a galera parar de abrir esses pacotes, o Marcelo vai recuperar de preço, o Marcelo vai recuperar de preço, a mesma coisa, o Canales, a mesma coisa, o Canales, e, a mesma coisa, o Cramarit, a única coisa que você tem que ficar atento aqui, é o preço deles, então, por qual preço que o Marcelo passou, por qual preço que o Cramarit passou, o Canales passou, por qual preço que o Cramarit passou, por quê? Serão preços diferentes desses daqui, tá? No meu ponto de vista, é o único investimento, que dá para fazer amanhã, na parte da manhã, óbvio, que se você pegar ali, cartas 8.2, 8.3, a preço de descarte, também é um bom negócio, porque você consegue vender, no decorrer da manhã, mas, vagabundo, tem que levantar muito cedo, mano, 6 horas da manhã, tem que estar de pé, ali, já tentando esnaipar, já tentando dar lance, brigando com todo mundo, porrada na cara, soco, bomba, e tudo, beleza? Bom, rapaziada, a análise foi essa daí, ansioso demais, pelo dia de amanhã, temos muitos packs, para poder abrir, tem muita coisa, para acontecer, né, e se de repente, Deus nos abençoar, e mandar aí, um tote, para a nossa conta, já pensou, mano, a gente tirar um tote, seria a primeira vez, na história, do nosso canal, então, torçam por nós, eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, forte abraço, tchau, fui! Tchau,